Em um mundo extremamente conectado e compartilhado, como você quer viver. Esteja onde tudo acontece, com autonomia, mobilidade e inteligência ao seu redor. Conheça o NINE 3134, um empreendimento feito para morar ou investir. Localizado no coração dos jardins, a região mais privilegiada de São Paulo. Desenvolvido pelo renomado escritório de arquitetura Aflalo e Gasperini, com rooftop exclusivo e vista eterna para os jardins. Ambientes que proporcionam experiências únicas de bem-estar. Uma estrutura exclusiva, que completa o seu lado empreendedor. E espaços inéditos, que darão asas à sua criatividade. Com plantas flexíveis e inteligentes, perfeitas para você. NINE 3134, entre localização privilegiada e arquitetura de grife, escolha os dois. Realização Vilco e Giral Vermam e Giral Verdan Ver光 A CIDADE NO BRASIL